Deus caprichou contigo. Para um pouquinho agora e pensa. Onde estaria você? Onde estaria eu, sem Deus? Dá nem pra imaginar, né? Ou será que dá? É importante. É importante sempre lembrarmos de onde Ele nos tirou. De onde Deus tirou você. Do que Deus te livrou nessa vida. Pois pegue tudo isso. E multiplique por mil. É do número de livramentos e libertações que Deus está te permitindo. Desde o dia que você voltou a ouvir a sua palavra. É tanta sabedoria que a gente precisa ir devagar. Na realidade é tanta sabedoria que não cabe numa vida inteira. É por isso que a gente tem que dizer todo dia para Deus e para o espelho. Jesus, eu nunca mais me afasto de ti. Deus caprichou contigo. Deus caprichou contigo. E pode ter certeza. Ele vai fazer muito. Mas é muito mais. E é Ele quem fala agora para você e para mim no Salmo 29. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma do abismo e me salvastes, quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor povo fiel. Dai-lhe graças. Invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento. Mas sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tem de piedade. Se de Senhor meu abrigo protetor, transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Deus, olha que lindo. Transformastes o meu pranto em uma festa. Não é a festa do barulho, não. É a festa da transformação. A festa da qual somente os que caminham na direção do sagrado participam. A festa da transformação. E Deus caprichou com você. Se alegre muito. Vem muito mais por aí. Recebe? Recebe? Claro. Escreve aí. Eu recebo, meu Deus. Amém. Obrigada, Deus, por essa palavra. E eu te convido a participar do nosso amado grupo de oração Exército de Deus, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h e às 19h, no nosso canal Ana Clara Rocha. Se inscreve. Ativa o sininho. Deixa o seu joinha. É esse Jesus que te espera. Nós também. Compartilha essa palavra e marca aqui alguém especial. A paz, meu amado e minha amada.